Você vai ouvir o seu devocional em áudio, Palavra de Deus, Meditações Diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Olá meu irmão, minha irmã, retorno mais uma vez para trazer ao seu coração uma palavra do Eterno Deus. E hoje eu quero falar do amor imensurável de Deus em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 31, que diz Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Querido, quando Moisés escreveu Deuteronômio, o povo que ele conduzia não estava vivendo em tempo da graça, pois Cristo sequer havia sido enviado à terra ainda. Aquela gente vivia pela lei, ou pelo menos tentava viver por ela. O que é maravilhoso nesta passagem é ver que em plena lei, onde as pessoas eram excluídas, não tinham acesso ao santo dos santos, e até mesmo eram apedrejadas ou mortas por causa dos seus pecados, Moisés apresenta para aquela gente um Deus misericordioso e que não esquece de sua aliança. Ou seja, daquilo que prometeu. O salmista também trouxe à memória as bondades de Deus no Salmo 136, nos seus 14 primeiros versículos. Eu separei dois versículos, 10 e 11, para você entender esse amor. O que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua bondade dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade dura para sempre. Sabe, querido, muitas pessoas têm um medo terrível de Deus e se esquecem que Ele é misericordioso e que ama amparar os que estão cansados, os que falharam, e principalmente ama cumprir a sua aliança, aquilo que Ele prometeu. Seria infinitamente melhor se as pessoas tivessem esse mesmo medo de Satanás e não enveredassem seus caminhos, tramas e armadilhas, mas elas preferem ter medo de Deus e se esquecem que Deus é amor. Deus ama tanto a humanidade, meu querido, que não poupou o seu único filho entregando-o em morte de cruz. E se isso não for amor, eu não sei mais o que é amor. Deus não tem prazer sequer na morte daquele que faz maldade, ou seja, do ímpio. Assim Ele disse em Ezequiel 33, 11. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Querido, como um pai que quer ver os seus filhos fazer o que é correto, o que é certo, assim também Deus é para conosco. Ele espera que o adúltero deixe o adultério, o assassino limpe das suas mãos o sangue do seu próximo e não volte mais a cometer o assassinato, que o ladrão não roube mais. Enfim, meu querido, o que Deus quer é que o respeitemos e o amemos como um pai amoroso e misericordioso que Ele é. Lembre-se, Deus nunca desampara aquele que busca abrigo nele. Deus nunca quebra uma promessa que fez. Ainda que seja para os seus pais, Ele nunca se esquece dessa aliança. Deus te ama, Deus tem misericórdia e aliança para você. Então se aproxime mais deste pai amoroso e desfrute de toda a sua bondade e de todo o seu imenso amor. Eu oro com você. Pai soberano, Deus misericordioso e bondoso. Muitas pessoas desconhecem o teu amor, pai. Muitas pessoas têm um medo terrível do Senhor e por isso preferem ficar no caminho do erro, no caminho do pecado, do que se aproximar do Senhor e pedir perdão. Bem sabemos que o Senhor é um Deus que perdoa, que o Senhor é um Deus que dá uma nova história para aqueles que caminham em direção a ti. Perdoe, Deus querido, todas as nossas falhas, porque nós declaramos que só o Senhor é o nosso Deus. Que buscamos socorro no Senhor, que buscamos misericórdia em ti e que reconhecemos, pai, que o Senhor entregou na cruz do Calvário, por amor de nós, o seu único filho. Agradecemos pelo teu amor, por tua bondade, em um nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Querido Deus é bom, Deus é amor. Aproxime-se dele. Deixe ele agir poderosamente na sua vida e na sua história. Ele permitindo, estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus Meditações Diárias das Sagradas Escrituras Com Júlio Falcão